Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de estar informando a vocês que a Motoshow agora está com um site onde é super acessível, com várias peças de ótima qualidade com o menor preço e eles ainda enviam para todo o Brasil então não perde tempo não, vou estar deixando o link aí na descrição passa lá e dá uma conferida então segue para o vídeo Quando estiver triste lembre, a primeira é pra baixo, o resto é pra cima, acelere E põe pra derreter o asfalto, o vento a cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caramba, mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O senhor cortou passes ou igual um raio, as mudes leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não, nós lançamos e acelerar, sim Ah, adivinha quem é a bestada? Paulinho do Bolulô, com mais um vídeo top Galera, tô fazendo esse vídeo aí pra mostrar a vocês aí a nova moto do canal É, moleque Graças a Deus, demorou, mas chegou, cara Peguei essa XRE aí, galera Ano 2016, branca Graças a Deus, eu achei que era a hora certa Infelizmente, tive que me livrar da morena pra poder pegar ela A moto tá suja, não lavei Quero mostrar ela pra vocês com a verdade nua e crua Então, não tem isso aqui de lavar a motinha, mostrar como tá nova, como não tá, não Tem que deixar do jeito que tá Pra mais pra frente aí vocês verem como é que ela vai ficar Essa moto, eu sou o segundo dono dela agora Era o único dono, o dono não cuidava muito Ela veio com os adesivos aí, escondendo O dono não cuidava muito bem dela Tanto é que o tanque tá adesivado, ainda tá adesivado aqui Tinha uns adesivos aqui na carinagem, mas eu tirei Levou uma quedinha aqui, ó A única coisa que ela veio de acessório foi o slide Que já economiza aí pra nós botar Vou dar um grau nele aí, deixar ele novinho E fora as outras coisas mais aí que vão vir, né Que vocês vão acompanhar aí das modificações É... A rabetinha aqui que eu já ralei Não aguentei, tive que ralar um pouquinho Ainda vou fazer a vistoria dessa moto, ainda vou passar pro meu nome Tudo certinho Mas eu creio que Logo logo aí ela vai tá pronta pros graus Tenho que trocar algumas coisas nela aí Fazer uma revisão Deixar ela nos trinques, né, pra gente Já coloquei a alcinha aqui que era da Broz Só pra dar um charme E vocês sabem, né Eu não gosto de andar com a moto É... E é isso, cara, galera Queria agradecer aí A meu mano Pedro que me deu uma força Pedrinho sempre me... Nas minhas conquistas aí Ele me dá uma força Ele me ajuda em tudo Não me nega nada Agradecer primeiramente a Deus, né Por ter chegado a hora aí E ele ter nos concedido essa benção aí E é isso aí, galera Se gostou não se esquece de deixar o like aí Pra fortalecer o nosso canal Que agora os nossos graus vão ficar chave E mais É... Vamos pensar um nome pra ela aí, né Já que ela é branquinha Vamos pensar nos nomes aí pra ela Eu já pensei em alguns Eu queria botar um nome nela Que não tem ainda, galera Por aí Já vi muito cavalo branco Muito... Cavalo de Troia E o resto aí Mas um que eu tive pensando foi Foguete Albino Já que ela é branquinha Os moleques aí já me deram Os palpites aí Pra botar um nome Mas aí deixa aí embaixo Se vocês gostaram desse nome Vocês já botam aí no... No comentário do vídeo E eu vou dar uma analisada É... Os nomes que eu achar assim Os três nomes que eu achar mais... Mais... Que combinem mais, né Eu fixo aí no topo E o que for mais voltado É... Vai ser o nome aí da nossa... Nossa nova motoca Mas aí eu gostei muito De Foguete Albino O moleque aí me deu uma... Uma... Uma luz aí Desse nome E eu achei que combinou bastante aí E não tem Não achei Desse... Nenhuma XRE com esse Nome aí De Foguete Albino Mas aí se vocês tiverem outro aí Melhor e eu achar melhor A gente fixa aí no topo O mais voltado a gente Já... Já lança aí no canal Beleza? Deixa eu... Mostrar aqui pra vocês Quantos quilômetros ela traga Tá nova demais a motoca, cara Ela tá com 23 mil... 24 mil 23 mil e 997 A moto tá... Super nova Tá pelo Tô fazendo 20 quilômetros com 1 litro Já sabe como é que eu ando, né A moto tá... Super pelo, mano Eu tô... Cara, praticamente eu quase dormi com essa moto Muito, 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 muito linda Confortável Outra moto, outra coisa, mano Mas graças a Deus aí chegou A nossa nova motoca do canal Espero que vocês gostem aí Que vocês acompanhem aí os próximos capítulos E daqui pra frente agora Eu não vou fazer um pouco de vídeo de grau agora Eu vou fazer mais um vídeo Vídeos agora da modificação dela em geral Tudo que eu for modificar Eu vou mostrando pra vocês A única coisa que eu coloquei nela até agora Foi a alcinha que já era da Brois Só fiz tirar os parafusos ali e botar ela Mas só que não vai ficar essa alça Vai ficar outra alça Que eu vou fazer uma alça pra ela Com a churrasqueira Vocês vão acompanhar aí Vou mostrar pra vocês Passa a passo aí do que eu vou modificar Amanhã Hoje no caso é domingo Eu espero postar esse vídeo hoje ainda Segunda-feira eu vou fazer as correrias De documentação Passar pro nome e tal Que é minha folga E Vou dar uma carreirinha lá na motoshow Pra pegar alguns acessórios chaves Que só vendem lá Pra tá deixando ela No grau aí pra gente Mudar tudo Lubrificar tudo Dar aquela revisão geral Pra ela ficar pelo pra gente Beleza? Então é isso aí galera Não se esquece de deixar o like aí Pra fortalecer o nosso canal Acompanhe os próximos episódios aí Que vocês não vão se arrepender Falou? É nóis Até o próximo vídeo Fui